Música Apita o árbitro, tem bola, rolando no Carlos Amite Aí o camisa 5 Cleber, André Luiz já vem buscar lá na lateral esquerda Esse é o Biano, filho do Ney Junior Zagueiro começou no Rio Negro com 15 anos de idade Foi lá pelo Paraná, teve o ano passado na equipe do Nacional Lançamento do Emerson O zagueirão Jefferson Siqueira sai da bola Goleirão Érico Rocha sai jogando ali com o Wagner Aí o Jefferson Siqueira Carrega o zagueirão nacionalino Alamba aí, o capitão do time Trabalhou, fez o lançamento Emerson tira dali Charleschenko, aí o som Saiu com bola e tudo ali, mas tá dando lateral pra equipe do Nacional Futebol Clube aqui pelo lado esquerdo Vamos chegando a um minuto de jogo Aqui no estádio Carlos Amite Olha o toque de bola ali pelo meio Jefferson vem pro baixo E a falta em cima do Jefferson, o atacante Nasceu lá no interior de São Paulo Jogou no Borbenses Jogou na equipe do Princesa do Solimões E agora esteve no início do ano lá no 13 da Paraíba Não se adaptou muito bem, voltou aqui pro Nacional Alamba aí Lançamento lá do outro lado Piano subiu, mas tava pegando impedimento O Jeová lá do outro lado E apenas ali a reposição de bola pra equipe do Nacional Do Faixa Clube Aliás, lá do outro lado tá o... Não é o Jeová O Jeová tá correndo aqui Exato, lá é o Jeová mesmo O Ivo tá do lado direito aqui Embaixo das cabines de rádio aqui Saiu o Biano Vai embora o Biano Vem carregando a equipe do Faixa Clube Pisa na bola Toca no meio Charles Robinho toca Dinamite Abre aqui na direita no Emerson Passou o Charles E o zagueirão Camisa número 3 Chega o Wagner Toca a bola pela linha de fundo É escanteio, primeiro do jogo Escanteio pra equipe do Faixa Clube Raílson Vai lá no cruzamento Muito cuidado na zaga do Nacional Ali com o Charles O Charles é atacante, artilheiro Torcedor do Nacional conhece bem Léo Guerreiro também Um grande centroavante Jogando com dois centroavantes de área A equipe do Faixa Levantamento lá no segundo pau Brandão levantou na boca do gol Desviou! Linha de fundo Escanteio! Era o Biano Que tava ali na cara do gol Uma jogada ensaiada No segundo Na segunda trave O Thiago Brandão Tocou por dentro Quase o primeiro gol Da equipe Do Tricolor Lá do outro lado Agora o Robinho Levantou Bateu Fechado Tá pegando a falta Vai mandar voltar A cobrança O Charles E o zagueirão Da equipe do Nacional Já no entreveiro ali Na pequena área O Edmar Mandou voltar A cobrança Aqui Zero a zero Maracapuru Tem Penarol E Princesa Princesa e Penarol Levantamento Bateu Fechado Segundo pau Acaviçado O zagueirão Tira dali Aí Wilson Ele traz a zaga Despacha Emerson Subiu a zaga Outra vez Emerson Solta no meio O Biano Com Emerson Tentou a tabela Léo Guerreiro Trabalhou pra Emerson A batida em cima Da zaga Sobra outra vez Da equipe do Nacional Dividiu Aqui pela esquerda De ataque Do Nacional Futebol Clube E a bola foi pra lateral Com camisa número oito Exatamente O Alexandro Alexandro Que teve um probleminha Com o torcedor do Nacional Acabou brigando Com a torcida do Nacional Né Leanderson Acabou brigando Mas depois pediu desculpa E parece Ao que tudo indica Já Reinou a paz Tudo resolvido Tudo resolvido Campeonato Amazonense Aqui na TVA Crítica Armazém Paraíba Visite nossas lojas Barre salva aí Pra dois Dois torcedores Dessas duas equipes Tradicionais Do futebol do Amazônia Aliás Dois magistrados Né De um lado Do Nacional Futebol Clube Luiz Cláudio Chaves O mais fanático Dos torcedores E do outro lado Luiz Março Albuquerque Que é magistrado também E que é Faixiano Fanático Pelo Faixa Clube Então um abraço aí Pra essas duas Figuras Tradicionais Do futebol Do Amazonas Torcedores Tá aí o toque de bola Lançamento longo Wagner Wagner Tira dali Vai caindo com Camisa número 15 Da equipe do Nacional Futebol Clube Tiago Bastos Melhor pro lateral O que é e como prevenir O que é e como prevenir o AVC Acidente vascular cerebral Foi o mal que atingiu o cantor Arlindo Cruz Saiba porque os jovens também correm risco de ter um derrame E pesquisa Que concluiu que até dormir demais É fator de risco E no domingo É no domingo espetacular Logo após a hora do faro Tá vendo Leleco? Não pode dormir muito, viu? Não Pode dar um derrame também, viu? Esse problema eu não tenho Que eu acordo todo dia Cinco da manhã Cinco e meia da manhã agora, Carlos Eu até que durmo bem Mas acordo cedo também Cinco e meia Já tá em pé Aí a bola com o camisa 10 da equipe do Tricolor Aí o som Toca no meio Robinho Toca aqui atrás no Thiago Brandão Aliás, dupla genuinamente amazonense A dupla de zaga do faixa clube Thiago Brandão e o Bianu Neto E olha, é osso duro de moer essa dupla aí Levantamento aqui na direita Pra Emerson de cabeça Solta no meio o campo Melhor pro Wagner Já tava pegando o impedimento do Emerson A falta Falta do dinamite Que é raro o dinamite cometer falta, né? É um jogador de muita qualidade Tem um bom toque de bola E é difícil de chegar mais duro assim no jogador Lançamento aqui do lado esquerdo Lançamento aqui do lado esquerdo Emerson Tocou meio na fogueira ali pro Thiago Brandão Abra aqui na direita pra Charles Vai buscar o lado esquerdo Vai buscar o lado esquerdo Toca na frente Alain Bahia chegou na dividida Melhor pro Raílson Toca no meio Kleber Lá do outro lado no Andrezinho Melhor pro Peter Piano Fio na saúdo Na sua partir ali pro lado direito O Nacional Chegou Batida Enfiada Tentava o Jefferson Piano Chegou também na recuperação Kleber Chegou pra colaborar E o André jogou em cima do Péter e essa bola vai para a lateral, lateral que está favorecendo a equipe. Com o Fasci Clube, campeonato amazonense aqui na TV A Crítica. Cimento Mizu, cimento forte é cimento Mizu. Olha o Fasci Clube. Nailson. Dois abertos por aqui. O Thiago Brandão um pouco mais à frente e o Emerson. Jogo equilibrado no comecinho de jogo, passamos de oito minutos. Thiago Brandão. Come lançamento. Domina com tranquilidade. E pegou falta e vai pegar amarelo, hein? Vai pegar amarelo do Kleber. Em cima do camisa oito do Nacional, exatamente o Alexandro. E o Kleber já ganha o amarelinho, né? É o décimo segundo, o cartão amarelo. Muito cartão para o time do Fasci. Chegou mordendo, né? Um no cravo, outro na ferradura. Aí o Edmar Campos da Encarnação, pede ali a presença da maca. Sendo atendido o jogador da equipe do Fasci Clube. Aí o cartão amarelo para o Kleber, camisa número cinco. Uma investigação sobre os chamados superalimentos. Eles existem mesmo? Mito ou verdade? Conheça os campeões em nutrientes e aqueles que só levam a fama. É no Domingo Espetacular, logo após a Hora do Faro. 0x0 aqui no Estádio da Colina. Aliás, estádio Carlos Amite, Carlos. Colina está de folga hoje, né, Leanderson? Colina vai ter jogo mais tarde, né? Vai ter jogo do... Não, hoje não tem na Colina. Ah, tem. Tem o Nacional, o Manaus e São Raimundo hoje. Justamente. O São Raimundo. Ô, Carlos. Aqui na direita vem descendo o Peter. Carlos. Pois não? Carlos, olha, aqui do lado do Nacional, a gente viu ainda agora o Cristiano saindo e vai entrar o Jack Chan no lugar dele, viu? Com a camisa dezoito. Aí o Jack Chan, amazonense lá da cidade de Barcelos. Aliás, ele mora em Barcelos, mas nasceu no Estádio de Roraí. Isso. E vai botar correria aí para cima do time do Fasci. Vai abrir o time do... Do Nacional, já entra com o Jack Chan. E o Cristiano... Estava jogando na lateral esquerda, né? Teve uma mudança. O Alexandro vem para a lateral esquerda aqui com a camisa 8. Seria isso? Incrível que sim, Carlos. Porque a ideia do... O time do Nacional não está conseguindo sair, está muito preso. E o Jack Chan vai acabar fazendo... Entra aí como uma opção para tentar abrir mais o ataque do Fasci Clube. Que até o momento está preso ali o Nacional no meio de campo do Fasci Clube, Carlos. Está aí a falta, a falta do Jefferson em cima do Thiago Brandão. Só que ele não deu a falta. Ele deu... Ele deu o toque de mão do Jefferson. Ele não deu a falta em cima do Thiago Brandão. Aqui na zaga, a equipe do Nacional Futebol Clube com o Wagner. Zagueiro número 3. Abre na direita no Peter. Tentou o lançamento. Vem por baixo. Raiusson rouba. Robinho. Prende bola lá pelo setor esquerdo. Ficou na marcação com 2 ali. Melhor para o Robinho. Saiu bem o Robinho, hein? Saiu e veio buscar com o Raiusson. Camisa 10. Kleber. Fez a inversão da jogada. Vai dar para pegar. Conseguiu chegar aqui o Emerson. Faz o domínio. Dinamite vem buscar o jogo. É o homem da distribuição. Camisa número 8. Roberto Dinamite. Lá do outro lado com o Robinho. Tentou o calcanhar. A experiência do Peter prevaleceu. Previu ali que ia fazer o toque de calcanhar. Aí. Aliás, quem levou o cartão amarelo não foi o Kleber, né? Foi o Yuri. Ah, o Yuri também levando o cartão amarelo aqui. Jogador do Nacional por reclamação. Tabela aqui na direita. Olha o Emerson. Chegou na dividida. Alexandro toca essa bola de lado. Arremesso para a equipe do Fast Club. Faz o trabalho no Raiusson. Charles. Raiusson. Pisa na bola. Devolve no Charles. Faz o trabalho aqui pelo lado direito. Raiusson. Charles. De trás. A sobra. Abriu na esquerda. Andrezinho. Tá na boa. Tá legal. Na hora do cruzamento. Chegou o Peter. É escanteio pro Nacional. Aliás, pro Fast Club. Lá do outro lado. Que é o Nacional Fast Club, né, Anderson? Também é Nacional. Por isso que é o filho. Não dá pra errar, né? É o Júnior, né? É o Júnior. É o filho rebelde. É o Júnior. 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 Tá aí. Levantou na boca do gol. Vezinho. Zagueirão tira de qualquer maneira. Dinamite. Sobrou. Raspou. Mas tá dando tiro de meta. Campeonato Amazonense aqui na TV A Crítica. Vai se recuperando aí o goleirão. Foi Eric Rocha da equipe do Nacional Futebol Clube. Por enquanto, 0 a 0 aqui no Carlos Amite. 14 e 34. Primeiro tempo de jogo daqui a pouco aqui mesmo no Zamitão. Tem o Rio Negro contra a equipe do Holanda. Aí o Arthur Bernardes, né? Conversando com o seu jogador. Tá de cabelo e um branco ali o Arthur Bernardes, né? Tá velho o Arthur. E o torcedor do Nacional Fazenda Festa lá do outro lado. A torcida Nossa Jovem. Fez aniversário essa semana a torcida Nossa Jovem do Nacional Futebol Clube. Vem na reposição de bola o goleirão Eric Rocha. E aí o João Carlos Bento. João Carlos Cavallo, que é irmão do Sidney Bento, que é técnico do Holanda, né? O Sidney que foi um grande volante da equipe do Nacional, do São Raimundo. Olha o toque de bola. O Nacional tá chegando. Tentou a tabela. Biano. Sai jogando. Raílson. Do outro lado vai passando o Charles. Ele preferiu o Robinho. Robinho traz por dentro. No lançamento, demorou. Roubou ali, bater a carteira dele. Jack Chan. Saiu na tabela. Vem a zaga. Tiago Brandão. Aqui no Léo Guerreiro. Faz a proteção. Chegou protegendo a sobra da zaga do Fast Club. E agora ele pegou a falta. E os jogadores do Fast Club reclamam porque houve falta no Léo Guerreiro. Ele não deu. E agora deu a falta em cima do camisa 8 da equipe do Nacional Futebol Clube. Exatamente o Alexandre. Tá aí no detalhe pra você. Quando ele sofre a falta. Alain Bahia vem pra fazer a cobrança. E o Edmar vai lá conversar com o Léo Guerreiro. Que ficou reclamando da falta, né? Alain Bahia, capitão do time, vem pra fazer o levantamento. Tá 0 a 0 o jogo. 16 e 21. Aí o camisa número 4. Jefferson Sequeira. Faz a tabelinha. Abre lá na direita. Olha o Peter. No cruzamento. Bianor tira. Sem brincadeira ali o canhoto. Bianor. Chegou na dividida o Zaguirão Wagner. Tentou a tabela. Bateu em cima do camisa 5 o Kleber. E a bola foi pra lateral. O lateral que tá apobrecendo a equipe do Nacional Futebol Clube. Campeonato Amazonense que hoje tem lá na cidade de Manacapuru, hein? Jogão de bola em Manacapuru. Choque do interior. O Princesa do Solimões que vem de uma derrota. O Penarol vem de uma vitória. As duas equipes com 3 pontos ganhos se enfrentando no Gilbertão. 4 da tarde. André Luiz despacha. Vem a zaga. Sobra do Jack. Aí o Ivan. Nilson. Shaul. Faz o toque no meio. Camisa 7. Uri. Abre lá na direita. Meteu no Peter. Domina outra vez o Alexandro. Bianor. Kleber. André Luiz. Bateu em cima da zaga e a bola vai pela linha. Não chegou a sair. Dinamite. Marcou ali o Dinamite. Jefferson tentou no vazio. Melhor pro Dina. Sai jogando o Dinamite. Duas saídas erradas do Dinamite. Dois presentes. Jack Chan. É rápido. Abre na esquerda. Vem embora. A batida pro gol. O Nilson só acompanha. Campeonato Amazonense aqui na TV A Crítica. Tinta City Color. Qualidade ao seu alcance. Recomeça a equipe do Nacional. Do Faixa Clube. André Luiz. Andrézinho pisa na bola. Solta no meio. Abra aqui do lado direito. A presença do camisa número 4. Tiago Brandão. Jogou na fogueira. Alexandro. Tirando dali a sobra do Jack. Jefferson. Botou na frente. Biano. Aí sai jogando o Biano. Se atrapalhou ali com o Tiago Brandão. Toca rápido no Charles. Prende bola. Melhor pro Charles. Vem embora o Charles. Léo. Tomou a frente dele ali. O jogador da equipe do Nacional. A dividida. E a bola vai ficando com o Nacional Futebol Clube. Recomeça a Lambaia. Com o Jack Chan. Lançamento lá na ponta direita. Meteu no Peter. Peter faz o domínio. Vai trazer por dentro. Tentou a tabelinha. Saiu na frente. André Luiz. Rápido. Liga esperto. Toca a bola pra lateral. Lateral da equipe do Nacional Futebol Clube. Nesse 0 a 0 aqui no estádio. Carlos Zabiti. Embora. Olha o Nacional na tabela. O Peter com o André Luiz. Melhor pro André Luiz. Embora o Fasci. Arranca com o Railson. Emerson. Sai tabelando ali com o Charles. Boa jogada aqui no Emerson. Quem domina é o Léo Guerreiro. Guerreiro vem pro jogo. O Railson tá pelo meio. Emerson passou aqui pelo lado direito. É pra ele. Prendeu a bola. Segurou. Charles. Tabelinha. Jogou no Railson. Jack Chan. Fez a proteção. Vem ali atrás. Cometeu falta o Railson. Falta que tá favorecendo a equipe do Nacional. Você participa dos grupos de mensagens virtuais? O Domingo Espetacular mostra por que eles causam brigas na família e entre amigos. Histórias de discussões que começaram no celular e foram parar na Justiça. É no Domingo Espetacular, logo após a Hora do Faro. Olha o Thiago Brandão. Sai jogando, hein, Emerson? Abriu errado aqui no Thiago Brandão. Passava como um lateral. Melhor pra zaga da equipe do Nacional Futebol Clube. Saiu o Nassa. Sai jogando com o Thiago Bastos. Lança no Jefferson. Cortou em cima do Thiago Brandão. Solta no meio. Alexandro tentou a tabela. Saiu legal. Tá no fundo. Vai pintar cruzamento. Bateu pra trás. Em cima da zaga. Tá pegando lá um toque. E apenas reposição de bola favorecendo a equipe do Fast Club. 21 e 16. Os goleiros não trabalham não, hein, Anderson? Pois é, até agora, né, Carlos? Eles praticamente estão só assistindo o jogo. É um jogo que tem... Que tá se passando mesmo no meio campo. O Nacional, com essa mudança, consegue ter um pouco mais de articulação. Mas isso não significa ainda finalização, que é o bom que o povo quer ver. E o Fast também tá encontrando muita dificuldade de chegar do outro lado da defesa do Nacional. Aí o Thiago Brandão, voltando com o Nailson. Vianor. Vem embora o Kleber. Abre com o André. Passou o Kleber. Volante que se movimenta bem. Fez o cruzamento. Alain Bahia recolhe. Domina pra equipe do Nacional. O Emerson roubou. Rai, Ilson. André Luiz. Lá no alto. Tentou o toque ali com o Léo Guerreiro. Melhor pro Charles. Pegou o rebote, o Charles. Tá jogando praticamente como um meia. Reclamou de falta. Na frente ali do assistente. Juizão não deu. Jack Chan. Jefferson. Melhor pra zaga da equipe do Fast Club com o Emerson. Bom ladrão de bola. Kleber. André Luiz. Vem embora o Andrezinho. Passou o Rai, Ilson. Tá na boa. Tá legal. Vai pra cima do zagueirão. Já ficou. Tentou na dividida. E une. Tira dali. Joga pra lateral. Lateral que tá favorecendo a equipe do Fast Club. Aí o André Luiz pra fazer a reposição dessa bola. Lateral fastiano revelado na equipe do São Raimundo. Jogou no São Caetano. Santo André. Olha a bobeira. Mas tá pegando falta lá dentro. A falta em cima do Alain Bahia. Campeonato Amazonense é aqui na TV A Crítica. O nacional que tem no banco de reservas. O Alexandre Azizi, Vitor Hugo, o Bruno Potiguar, o Carlos Daniel, Diego Soares, Jack Chan, que já entrou, Paulo Roberto e também o Branco. Reaparecendo aí na equipe do nacional. Olha no meio no Raílson. Tentou a tabela com o Léo Guerreiro, melhor pro zagueirão. Que protegeu. Vai ficando com a zaga. Carrega aqui no sistema defensivo. O Wagner. Jack Chan. Jogando praticamente como armador o Jack Chan. Lançamento longo. Thiago Brandão com o Bienor. Melhor pro goleirão. Nailson. Uma tranquila cidade que está virando notícia. Intrigas, romances, mistérios. E um grande elenco na novela das tardes da Record TV. Ribeirão do Tempo. De segunda a sexta. Três da tarde. Não perca. Kleber. Vai buscar aqui do lado direito. Ele recebeu. Ele toca. Já sai pra receber. Esperto ali o volante da equipe do Fast Club. Inversão lá no Bienor. Titulado Fast Club nesse ano. Desde o torneio início. Desde as primeiras partidas do Fast Club. Está o Dinamite. Sai pra tabela. Charles. Tenta o toque ali no Dinamite. A bola bateu no Alexandro. Lateral que está favorecendo a equipe do Fast Club. Nesse 0 a 0 aqui no estádio Carlos Amite. Vai ter o tempo técnico. Paradinha pra uma hidratação. Antigamente era pra matar sede. Agora é hidratação, né Leandros? Hidratação. O nome ficou mais bonitinho. Mais científico, né Carlos? Então, é aquela hora de tomar aquela aguinha básica. E também pra pegar uma instrução do treinador, né? Tá aí, portanto. Tá aí o torcedor do Nacional Futebol Clube. Um detalhe que nesse ano, Carlos. É o ano de... O estádio tá pronto desde 2014. Carlos Amite. Mas é o primeiro ano em que estamos utilizando as arquibancadas do outro lado do estádio. É, foi colocado o alambrado ali, né? Esse alambrado, justamente. Agora pode ter alambrado. O estádio ficou agora, com certeza, muito mais bonito, né? E isso aqui, lotadinho, vira um assalpão também, né? Isso. Ao sapão. Ao sapão, entendeu? Ainda mais que a gente vai ter aí a Série D, né? Tem a Série D, então é oportunidade de, de repente, trazer os jogos pra cá. Eu acho que pro faixa de clube jogar aqui seria excelente na Série D. Excelente. Acho que tanto aqui quanto o Estádio da Colina. Só que eu ainda acho, Carlos, o campo, o campo de visão pro torcedor aqui no Carlos Amite, melhor do que no Estádio da Colina. Porque no Estádio da Colina, o lado do mandante, você consegue assistir bem a partida. Mas, do lado do visitante, ali você tem uma série de pontos cegos quando acontecem as jogadas na lateral direita do campo. Com certeza. Muito deficitário nesse sentido. Aí você revendo alguns lances, como nessa cobrança de escanteio. E o camisa número 5, a Alain Bahia, foi providencial, tirando essa bola que poderia ter resultado em gol pra equipe do faixa de clube. Aí a falta do Kleber, né? Que acabou levando o cartão amarelo. Vamos retomar a partida, vamos recomeçar o jogo aqui no Estádio. Carlos Amite. Aí o torcedor pergunta, aqueles que não estão acompanhando, que não estão em Manaus, estão numa crítica play, que não moram em Manaus. Por que Carlos Amite? Carlos Amite, em memória ao nosso grande jornalista esportivo, Carlos Amite, autor do livro Baú Velho, que trazia sempre as histórias do passado do nosso futebol, estatísticas. Eu tive a oportunidade, você também, Carlos, de conhecê-lo. Então é uma figura que morreu pouco antes da Copa do Mundo de 2014, mas que está pra sempre nos nossos corações. Grande, Carlos Amite. E um abraço aí pro Amite filho, Carlos Amite Oliveira filho, que é juiz de direito também. Tá aí a fauna, tá favorecendo a equipe do faixa de clube aqui pelo lado direito. E saiu o Rai Wilson, camisa, aliás, é o Robinho, né? Camisa número 20. Rai Wilson tá lá na grande área, na entrada da grande área. 28 minutos de bola rolando aqui no Zamitão. Ali na direita, o Robinho na cobrança da falta. Léo Guerreiro, Charles, Bianou, todo mundo na grande área. Robinho levantou, subiu a zaga, tira dali. E pegou a falta do Charles em cima do Jefferson. Dois atacantes. O Rico e Lázaro. De segunda a sexta, oito e meia da noite. Você não pode perder o mais novo sucesso da Record TV. Aí uma falta no sistema defensivo, favorecendo a equipe do faixa de clube. Do nacional, Carlos. A confusão de nacional pra lá, nacional pra cá. As coisas de família, né, Carlos? Exatamente. Fica tudo em família, né, pai e filho. E a reposição de bola pro nacional futebol clube. Duas vitórias na competição. Venceu o Manaus, venceu o Holanda. E o faixa de clube. Venceu o Princesa do Solimões. Primeiro jogo do faixa, foi contra o Manaus. Tá aí a falta ali pelo lado direito, o Penarol, né? Ganhou do Penarol por 1 a 0. Jogou fora de casa. Tá aí a falta pra Alain Bahia fazer o levantamento. Vai colocar na grande área. Uma boa oportunidade pro nacional chegar no goleiro Nailson, que não trabalhou ainda. O uniforme tá sequinho, né, Nailson? Levantamento. Tirou dali o Léo Guerreiro. Aqui atrás com o Yuri, camisa número 7. Alain Bahia. Tome lançamento. Jefferson tentou escorar, batida pro gol. Primeira defesa do Nailson na equipe do faixa de clube. Campeonato amazonense aqui na TV Acrítica. Farmácia Pague Menos. Quem acredita, cresce. Tá aí, toque de bola favorecendo a equipe do faixa de clube, Dinamite. Mandou o Emerson correr. Pra você, Emerson. Corre lá que eu vou jogar em você. Mas não era pra você fazer isso, Emerson. Vocês não combinaram no treinamento lá na Ubra, Emerson. Ficou, espirrou o taco ali. Ela não conseguiu dominar. Aqui o lateral favorecendo a equipe do nacional. Na pressão ali, a equipe do faixa de clube. Vem embora, Raílson. Charles fez a parede e pegou falta antes. O Jack Chan fez a falta. O Edmar não deu a sequência. Fica ali confabulando. O Jack Chan é 2,5 cm mais baixo ali que o Edmar Campos da encarnação. E a falta favorecendo a equipe do tricolor. Aqui pela direita, o Robinho. E o Robinho só poderia chamar Robinho mesmo, viu? O apelido dele no futebol. Porque Arquimedson Aparecido Soares Pereira. É, é melhor arrumar um nome artístico mesmo, Carlos. Porque tá difícil. Robinho mesmo, Robinho. Parabéns pra quem colocou esse apelido em você. Aqui o camisa 10. O Raílson e o Roberto Dinamite. Raílson levantou lá no segundo pau. Subiu a cabeçada. Thiago Brandão. Gol! Do tricolor! Trinta e dois minutos. Thiago Brandão. No segundo pau, cruzamento da direita do Raílson. De amazonense pra amazonense. Baixinho, pequenininho. Lá do outro lado, meteu a cabeça na bola, fazendo um a zero pro Fast Club. Agora tá lá no placar. Fast 1. Zero nacional, Leanderson Lima. Segundo gol do Thiago Brandão na temporada. Marcou também na Copa Verde. E no duelo particular com o Jefferson, que também é atacante. O Thiago é zagueiro. Tá um a zero também pro Thiago Brandão. E uma jogada super manjada pra zagueiro pequeno, desde a época do Murica, né? Exatamente. Lembra que o Murica era pequenininho? É, baixinho, né? O Murica, né? E fazia esses gols com a camisa do Nacional. Aliás, ontem eu conversava com... Aliás, antes de ontem, jogava uma pelada lá na Associação dos Magistrados. Eu conversava exatamente com o Luiz Márcio, com o pessoal das antigas, né? Do futebol. E falando do Thiago Brandão, fazendo uma comparação com o Murica no senso de posicionamento que o Thiago Brandão tem. Muito bom. Inclusive, o Thiago Brandão, assim, se ele tivesse um pouquinho mais de altura em Carlos, seria muito mais complicado. Mas ele compensa isso justamente com o seu senso de posicionamento. Carlos. Pois não. Olha, lembrando que o Thiago Brandão acabou de receber o terceiro cartão amarelo dele nesse barezão. Então, ele tá fora do próximo jogo, que é São Raimundo e Faixa, na próxima terça-feira, lá na colina. Faz um gol e levam a Rita Marila de presente. Robinho, que bela inversão, hein, Robinho? Que bela inversão. Charles, vai arriscar daí. Charles levantou no Léo Guerreiro. A cabeçada pra fora! Que isso, Léo Guerreiro! De centroavante pra centroavante. Olha, na entrada, dois metros e meio, além da marca do pênalti, quase o Léo Guerreiro faz o segundo. Peter começa lá atrás pra equipe do Nacional, na pressão, a equipe do Faixa, marcando lá em cima. E não houve falta em cima do Peter, ficou reclamando o lateral, que tá favorecendo a equipe. Isso não é uma cabeçada, isso é um chute, hein, seu Léo? Peter sai jogando lá atrás. Despacha essa bola, cai aqui no meio com o Jefferson. Vem buscar Yuri. Faz a pinta, Kleber não deixa. Yuri ainda na bola, faz o levantamento. O Bianor esquada no peito com categoria. Toca mais atrás, bom zagueiro Bianor. Um abraço pro seu pai, né, pro Ney Junior, pro Bianor. Avô, né? Que é o pai do Ney Junior. O Sandro e o Noah estão lá no bairro da Redenção. Curtindo a TV, a crítica, assistindo o Varezão 2017. Olha o Raílson, boa jogada. Vai embora o Raílson, vai pro ataque. Passou o Andrezinho. Tá na enfiada ali pela esquerda. Saiu o goleiro. Boa defesa do goleirão, o Eric Rocha na saída de bola. Carlos. Pois não. Eu queria só fazer uma correção. Que há pouco eu falei que o jogo entre Faixa e São Raimundo seria na terça. Mas a gente precisa lembrar que terça-feira tem o jogo do Brasil e ficou pra quarta-feira, tá? Toda rodada, quarta-feira. Correto. Então, todos os jogos, aliás, vão ser na quarta-feira, né? Não tinha nem atentado pra esse detalhe também. Tá pegando impedimento ali na volta. Impedimento do Léo Guerreiro. Saiu o Nacional. O Alexandre abre aqui na esquerda. Thiago Bastos, o camisa número 15. O Charles chegou protegendo. Kleber. Bom volante esse Kleber, né? Lançamento. Botou no meio. Trabalha a bola de action. Peter. Passou na direita. Boa bola do Peter. Preparou. Levantou. Dinamite. Tira dali. E lateral que tá favorecendo a equipe do Nacional Futebol Clube. Lá pelo lado direito. 36 minutos. O gol do Faixa foi a 32 na cabeçada do Thiago Brandão. Olha lá o número 10 da equipe do Nacional brigando por ali pela pós-tebola o Romário. Apacadão no jogo Romário. Charles. Vem buscar o Léo Guerreiro. Tentou a tabela com o Rai Wilson. Melhor pra zaga aqui o zagueirão Wagner. Vem buscar o quarto beck aqui da equipe. O Jefferson Siqueira. Tentou a tabela. Dividiu o Thiago Brandão. Abriu na esquerda no Jefferson. Dinamite não quer saber de brincadeira. Joga pro mato que o... A bola... O campeon... O jogo é de campeonato. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Né, seu Carlos Eduardo Souza? Engatou tudo por aqui. Vai estar 1 a 0 pra equipe do Faixa Clube. Tá feliz da vida do torcedor tricolor. Embora a equipe do Nacional... Alexandro trabalha no meio. Esse é o Iuri. Camisa número 7. Boa inversão de jogada no Peter. O Peter no levantamento. A cabeçada pro gol! Gol! De Alexandro. Camisa 8. 37 minutos. Um bom cruzamento. Aliás, uma assistência do Peter. O Alexandro subiu. Desviou de cabeça. Com categoria no cabeceio. Lá no canto direito do Nailson. Tá lá no placar da TV A Crítica. Um para o Nassa. Um também para o Faixa. Que assistência do seu Peter Anderson Lima. Peter, fez o cruzamento perfeito, Carlos. O Alexandro aí chega o seu segundo gol no campeonato amazonense. Uma bela cabeçada também. Sobre aproveitar muito bem. E aquele momento de colocar fogo na partida, né? Não deixou o Faixa deitar na vantagem. Foi pra cima. Eu acho que o jogo do Nacional que ele tem que fazer é esse. Sair um pouco mais e acreditar um pouco mais. Ficou um pouco cauteloso porque já tomou 4 gols. No campeonato. Mas agora é hora de soltar mais o jogo. Ainda mais porque estava já em desvantagem no placar. Carlos. Pois não. Olha, a gente viu aí na comemoração do Alexandro. Que ele foi direto pra torcida. Isso porque na última partida. Eles tiveram um desentendimento, né? Ele e torcida acabaram se estranhando. E agora, como modo de reconciliação aí. Depois do gol, ele foi correndo comemorar com a torcida. É o Alexandro que fez um belo gol de cabeça. Numa bela assistência do Peter. O experiente Peter. Um a um jogo. Bom jogo aqui no estádio Carlos Amite. Carlos. Botou na frente. Peter campeão em 2015 com a equipe do Nacional Futebol Clube. já tem títulos de acesso com a equipe do Figueirense, do Goiás, do Náutico. O experiente Peter. Lá vem ele pela direita. Faz a tabela aqui com o Yuri. Inversão de jogada no Alexandro. Melhor pro Charles. Botou no chão. Vem embora o Charles. Vem como um... Uma jamanta ali. Quando ele engatou a segunda, chegou o zagueirão fazendo a ponta em cima dele. Falta do camisa número 18 da equipe do Nacional Futebol Clube. Exatamente o Jack Chan. Campeonato Amazonense aqui na TV A Crítica. Para guardar. Precisando de espaço, use o nosso. Tá aí o Kleber. Dinamite. Charles. Abre aqui no Dinamite. Tentou a tabelinha. Buscava ali o Léo Guerreiro. A bola vai saindo para a lateral. O lateral que está apobrecendo a equipe do Fast Club. Que vem para o campo de ataque. Aqui pela direita. 40 minutos, 40 segundos. O primeiro tempo de jogo. Levantamento. Vem a zaga. Tira. Jack Chan. Foi feliz ali o Arthur Bernardes na entrada do Jack Chan, hein, Leanderson? Mudou totalmente a cara do jogo, Carlos. E olha, o Nacional faz o primeiro gol. Até então, o Fast Club não tinha sofrido gol nesse campeonato amazonense. Aí, Wilson. Jogou errado. Alexandre roubou aqui atrás. Vem embora o camisa 8. Prendeu, tocou, entregou no Alain Bahia. É o homem que organiza o meio campo. Boa bola enfiada. Pianor. Dinamite. Kleber. Abre lá do lado esquerdo para André Luiz. Solta rápido aqui no Kleber. Na direita para o autor do gol do Fast Club, Thiago Brandão. Roberto Dinamite. Abre lá na esquerda. Boa jogada aqui com o Bianor. Robinho. Raílson. Dinamite. Pisou, pensou. Robinho veio buscar o jogo. Está marcado aqui no sistema defensivo. Todo fechado a equipe do Nacional. Abre lá na esquerda. Abre lá na esquerda. Bianor. Kleber. Bem no toque. Raílson. Fica cozinhando o galo aqui no sistema defensivo. O time do Fast Club até achou uma brecha. Nacional todo fechadinho. Duas linhas de quatro. Ninguém na frente. Charles. Aí o Kleber. A Charles passa agora, hein? Olha o Kleber. Vem de trás. Dominou. Está na cara do gol. Perdeu a grande oportunidade. Campeonato Amazonense aqui na TVA Crítica. Amazonas da sorte. Sua felicidade é aqui. Lançamento na costa ali do Bianor. Melhor para o Bianor. Está bem o Bianor, né, o Leanderson? Bem. Um zagueiro seguro. Sempre bem posicionado. A defesa do Fast até aqui é um dos destaques realmente desse time do João Carlos Cavalos. Esse é o dinamite. Aí, Wilson. Boa mobilidade ali para a equipe do Nacional Futebol Clube. Léo Guerreiro dominou, hein? Se deixar ele virar é perigoso. Vai ter que recomeçar o jogo aqui com o Kleber. Der espaço para o Kleber. Tabelinha. Charles, Raílson. Lá do outro lado, André Luiz. Raílson. Charles. Tabelou. Abriu no Emerson. Na direita. Dinamite. Preparou. Vai no levantamento. Levantou no segundo. Pau! Chegou lá providencialmente. O Alamba ia tocando a bola para a linha de fundo. E caído o jogador do Nacional Campeonato Amazonense aqui na TVA Crítica. Grupo Automix. Grupo Automix. A sua concessionária multimarcas. adultos e crianças que sobrevivem da quebra da castanha e as marcas do trabalho pesado refletidas no corpo. Repórter do Record Investigação. Temporada Especial Segunda, 10h45 da noite. Com a apresentação de Domingos Meireles. Carlos. Pois não? Teremos dois minutos de acréscimo. Aquela paradinha. Aquela acréscimo da parada da água, né? Isso, justamente, que é para a hora de começar a organizar e já começar a pensar nesse segundo tempo. Que, olha, se o primeiro já foi assim, Carlos, imagina como é que vai ser essa etapa complementar. É um jogo, pelo menos, é um jogo de rivalidade, mas que não tem aquela pegada forte. É um jogo mais técnico, né? Mais técnico, mais tático, mais estudado. Mais estudado, você vê que o Nacional recua, fechadinho aqui, o Farty vem trabalhando a bola, tentando achar uma brechinha para entrar. Eu diria até que teve muita cautela nesse primeiro tempo, né? Muita cautela por parte dos dois filhos. Não teve o abafo, né? Não teve, não teve. Tá aí, sai jogando o goleirão, o Eric Rocha. Com o zagueirão Wagner. Lá na direita o Peter. Fez o levantamento. Ailson. Tira dali, entrega no Charles. Bom domínio. Abra aqui, como André Luiz. Robinho. Embora o Robinho. Tá no fundo, vai cruzar. Levantou, botou no segundo pau. Vai subir por trás o Emerson. Melhor zagueirão. Aliás, o Alexandro por ali. Arremesso para a equipe do Faixa Clube. E o Edmar tá querendo por ali. Vai brigar com alguém ali do banco de reservas. Edmar Campos da encarnação. Ele com o Bruno Potiguar. Grande Bruno Potiguar. Aliás, eu não entendi ainda porque o Bruno Potiguar é reserva nesse time do Nacional, viu? Que joga muita bola o Bruno. E o Bruno, nas duas passagens pelo Nacional, ele foi titular. Outra boa opção aí que o Arthur Bernardes tem no banco também é o próprio Branco, né? Que jogou muita bola no campeonato do ano passado com o Rio Negro. Charles tentou a finta, saiu com bola e tudo. Tiro de meta favorecendo a equipe do Nacional, que vai empatando 1x1 com o Faixa aqui no estádio Carlos Amite. Aí a reposição de bola. Fim de primeiro tempo. Um pro Faixa. Um pra equipe do Nacional. Aqui no estádio Carlos Amite. Na terceira rodada do Campeonato Amazonense 2017. E 17. Barezão 2017. Justo esse resultado no primeiro tempo? Justo pelo que as duas equipes usaram de cautela, né? Saíram pouco pro jogo. Tentaram primeiro ganhar espaço ali no meio campo. Eu diria que foi um jogo de xadrez, Carlos. E nos dois momentos, nos dois melhores momentos, tanto pro Nacional quanto pro Faixa Clube, as equipes conseguiram abrir o placar. No gramado, Carol Queiroz e a Júlia Magalhães. Olha, Carlos, eu tô aqui com o Alessandro Doutor do gol aqui do Nacional. E a gente até comentou agora durante a transmissão que você foi direto comemorar com a torcida. Na última partida houve um desentendimento e tal. Agora foi uma maneira de reconciliar com a torcida do Nacional? É, graças a Deus. Fui feliz de fazer o gol. E eu fiquei devendo no jogo passado. Como já tinha prometido, eu vim aqui pra fazer gols. E aconteceu, aquilo é de jogo. Calou do jogo, mas já passou. Agora tá tudo tranquilo. E agora vamos focar aí pro segundo tempo pra gente melhorar e virar o jogo. Tá certo, obrigada. Vamos lá agora pro vestiário. Carlos, volto com você. Tá aí, a Júlia Magalhães. Oi, Carlos. Eu tô aqui ao lado do Thiago Brandão, autor do gol dessa partida. A gente falou no comecinho do jogo que você já tinha um, né? E tava doido pra fazer mais. Foi hoje. Graças a Deus saiu, né? Jogo bom. Fazer gol em clássico é importante, né? Agora é... É a tradição que o professor vai falar no vertiário pra gente voltar e conquistar a vitória. O que você achou desse primeiro tempo? Foi um tempo bastante corrido, disputado, né? Como sabemos como é que é um clássico. E no segundo tempo vai ser da mesma forma. Agora vai ser mais inteligente e sair daqui com resultado positivo. Obrigada. Tá aí, Júlia Magalhães, Carol Queiroz, faixa de clube nacional, um a um, Thiago Brandão de um lado, Alexandre do outro, dois gols de cabeça, duas assistências, né? Uma do Raios de um lado, o Peter do outro. A gente vai ao intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho aqui do estádio Carlos Amite pra projetar esse segundo tempo desse clássico. Lembrando que daqui a pouco aqui mesmo no Amite, torcedor do Rio Negro, que é líder, hein? Tem Rio Negro e Holanda, 17h30 aqui no Amite. E lá na colina tem o Manaus contra o São Raimundo e Maracapuru começando, ó, em quatro minutinhos, o Princesa contra a equipe do Penarol. Campeonato Amazonense aqui na TV A Crítica. Nacional, um, faixa, um, apita o árbitro, rolou a bola aqui no estádio. Carlos Amite. No segundo tempo, Thiago Brandão veio lá de trás. Léo Guerreiro com camisa número quatro, mas pegando a falta do Léo Guerreiro. Aqui a gente vai ficar acompanhando nesse segundo tempo também o jogo lá de Maracapuru. E o jogo da colina entre Manaus e São Raimundo. aqui o A1. Léo Guerreiro fica ali reclamando. Estádio Carlos Amite, um para o Nassa, um também para a equipe. do Faixa Clube, Peter. Taca aqui pelo lado direito. Esse é o Wagner, camisa número três. Alain Bahia. Solta aqui na direita no Peter. Toca mais atrás. Alain Bahia, Jack Chan. Aí o camisa dezoito. Rápido aqui no Alain Bahia. Lançamento longo na direita para o Peter. Ele com o André Luiz botou na frente. André Luiz botou o corpo, ela passou, o Gizão não deu nada. Torcedor pediu pênalti ali em cima do Peter. E amarelo para o Hugo, que está lá do lado de fora, viu? Olha o Hugo ali atrás. Ele reclama, pede pênalti do André Luiz em cima do Peter. O Hugo reclamou. E o Edmar Campos da encarnação foi lá e deu o amarelo para o Hugo, presenteado com a Tarita Marila sem jogar. Sem jogar, né? Do lado de fora deve ter falado alguma coisa ali para a encarnação. Ele não gostou e mandou o amarelinho. Cartão amarelo para o Hugo. O Potiguar Hugo. Ele teve o ano passado na equipe do Nacional, mas teve aí uma contusão séria no joelho, né? uma cirurgia de ligamento cruzado do joelho. E aí, o strike agora do Jack Chan. Carlos. Pois não. A gente viu agora o cartão amarelo do Hugo e no primeiro tempo foi ele que tomou uma bronca aqui também do árbitro. Estava reclamando um pouco aqui no banco, tomou uma bronca e agora do lado de fora um cartão. É, o Hugo levou o cartãozinho amarelo. Imagina se estivesse jogando, hein, Carlos? Exatamente. Estava tomando bronca e cartão sem jogar. Imagina se estivesse jogando. Aí o Yuri já se levantou, o Jack Chan ainda continua caído. com a resenha ali o Peter. Bom Carioca. Aí os dois, Jack Chan e o Hugo. O Léo Guerreiro só deu um toque. O Léo Guerreiro também foi maldoso ali. Ele deu um empurrãozinho, né, para trombar os dois, né? É tipo dois meninos brigando, aí você chega e faz a pressão para os dois brigarem, né? Os dois brigarem. Não é a turma do deixa disso, né? É a turma do cai dentro, né? Tá aí, recomeça o jogo com o Nailson. Três minutos nesse segundo tempo. Um a um. Kleber. Pianor. Faz o trabalho de bola no Kleber. Lá pelo lado direito a presença do Thiago Brandão. Sai como um lateral por ali. Vai no lançamento longo. No Léo Guerreiro, o goleirão ficou na saudade. Ah, goleirão Eric Rocha. E o tiro de meta favorecendo a equipe do Nacional Futebol Clube. Campeonato Amazonense é aqui na TV A Crítica. Armazém Paraíba. Visite nossas lojas. Daqui a pouco tem Rio Negro e Holanda aqui mesmo no Carlos Amite. Torcedor do Rio Negro já deve estar se encaminhando aqui para o Zamite. O jogo começa 17h30. Logo depois dessa partida e tem uma meia horinha aí e 40 minutos para o torcedor chegar. Quem está no estádio pode ficar para assistir a outra partida. Você que está em casa dá tempo de chegar para ver o Galo da Praça da Saudade, líder do campeonato. Pelo menos no número de vitórias porque aqui está indo a sete pontos Nacional e Faixa Clube. Faixa Nacional, no caso, a sete. E o Rio Negro está ficando com seis. e o Galo joga com o Holanda. E o goleirão Eric levou um cartão amarelo. Falou alguma coisa lá para o Edmar Campos da encarnação. Estava pedindo a falta e foi premiado com um cartãozinho amarelo o goleirão Eric Rocha. O encarnação também hoje está rápido no gatilho. Ele é bom de cartão. Gosta, né? De distribuir o cartão. O encarnação gosta de um cartão. Eu acho que ele só não deve ter de crédito. ouviu? e o que ele já pode ter de crédito. E aí o que ele já pode ela pode E aí o que ele já pode pegar... o que ele já pode pegar? E aí eu já pode O que é o Brasil? Armazém Paraíba, visite nossas lojas, Grupo Automix, a sua concessionária multimarcas, Cimento Mizu, Cimento Forte, é Cimento Mizu, estoque dos lojistas, o seu estoque é aqui, para aguardar, precisando de espaço, use o nosso, Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui. A City Color tem as tintas que vão deixar o seu ambiente com muito mais vida, qualidade, durabilidade e preço acessível que você já conhece há mais de 12 anos, com o selo de qualidade ISO 9001. Temos também tintas industriais e esmaltes. A City Color tem o estoque que você precisa, com entrega imediata em todo o Amazonas e Roraima. Para pedidos e informações, fale com a nossa central de vendas na mais distribuidora, 21017777. City Color, qualidade ao seu alcance. A missão da PagMenos é levar mais saúde até você. Por isso, somos pioneiros no serviço de atenção farmacêutica, incluindo o Clinic Pharma PagMenos e o SAC Pharma 24 horas. E agora, com o aplicativo Clinic Pharma PagMenos, você monitora seus remédios, envia alertas de emergência e tem um completo serviço de atenção farmacêutica. Clinic Pharma PagMenos. Tudo para cuidar de você. Para construir o nosso sonho, tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter MISU. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter CIMENTO PISU. De leste a oeste, de norte a sul, CIMENTO forte é CIMENTO PISU. Vendas 4003-9824. CIMENTO PISU Com José Manoa Mutirão e Itacoatiara. Para o jogo, tenta a finta lá, o camisa número 4 da equipe do Nacional Futebol Clube, o Jefferson Sequeira. Está aí o toque de bola. Ali pela canhota, vem descendo a equipe do Nasa. Pintou legal o Jefferson Sequeira, com a pinta de lateral, fez o levantamento. Thiago Brandão dominou. Na frente do Jefferson, o Jack Chan batido em cima da zaga, sobra para fora. Longe do gol, bateu ali o camisa número 18. Aliás, era o 15, o Thiago Bastos. Tiro de meta, campeonato amazonense aqui na TV A Crítica. Vem embora. Esse é o Kleber. André Luiz, experiente lateral. O Biano não passou. Reclamou ali que o Biano não passou. Ele prefere abrir lá pelo lado direito. Thiago Brandão. Vem embora o Brandão. Pô, jogado ali no Roberto Dinamite. Está fechado o Nacional. Fica esperando para dar um contra-ataque. Railson. Kleber. Abra aqui no André. Robinho está ali pela esquerda. Ele já deu um tapa. Vai para o fundo. Yuri na marcação. Tem dois na marcação. Tentou a finta. Ganhou o escanteio. Escanteio para o Fast aqui pelo lado esquerdo. E vai a turma do barulho lá. O pessoal do batalhão aéreo do Fast Club. Tentaram o segundo. Robinho fez o levantamento. Botou. Tirou a zaga. Robinho de novo. Aí no levantamento. Levantou lá no alto. A cabeçada. E o Biano meteu a cabeça na bola. Foi pela linha de fundo. Campeonato amazonense aqui na TV A Crítica. Cimento Mizu. Cimento forte. É Cimento Mizu. Em abril estreia a nova temporada de Power Cup Brasil. Fique ligando na Record TV. Aí o tiro de meta para o goleirão. Eric Rocha da equipe do Nacional Futebol Clube. Bola viaja. Thiago Brandão. André Luiz. Desfachou. Botou na frente. Petra corta no meio do caminho. Sobe de cabeça. Alambaia. Yuri. Kleber. Na dividida. Melhor para o camisa 10. O Romário. Lá na esquerda do Alexandro. Bola longa demais para ele. E apenas o arremesso para a equipe do Futebol Clube. Meu amigo Rafael, torcedor da equipe do Futebol Clube. Assistindo com a Steph nesse jogão de bola. A Steph Nacionalina. E o Rafael Fartiano. Está aí o Adair Baulana. Com o João. Olha o João aqui, rapaz. Grande João Batista. Torcedor do Rio Negro. Aí, Wilson. Opa, falta nele. Pegou falta do Alexandro. Abraço para o Tássio. Torcedor do Ceará. Também ligadão aqui na TVA Crítica. Aí, o Roberto Dinamite. Aí, Wilson. Emerson está lá na direita. Aí, Wilson. Perdeu a bola e perdeu a falta. Falta em cima do Rai Wilson. Aí, o Kleber. Está fazendo a cobrança dessa falta. Tem que tocar lá atrás. Abre aqui com a camisa número 3. Exatamente. O Bianor. Dinamite. Vai dando 1x1 nesse primeiro tempo com 3. Segundo tempo com 13 minutos. Dinamite. Inversão da jogada na coxa aqui do Bianor. Bianor. André. Todo fechadinho a equipe do Nacional Futebol Clube. Kleber no Emerson. Rapidamente no Thiago Brandão. Kleber. Vem buscar o André. O Bianor vai passar. Jogou no Bianor. Recomeça o Futebol Clube. 1x1 o jogo. As duas equipes indo a 7 pontos. Robinho. Levantou na boca do gol. Tirou o zagueirão. Peter. Sai para a tabela. Jack Chan. Deu sequência na jogada. Alain Bahia. Sai rápido. Jack Chan. O ex-faxiano. Aí o Rai Wilson. Contra-ataque. Olha o Jefferson. Saúdo primeiro. Botou no chão. Falta nele. Falta em cima do Jefferson. Atacante. Nacional TV Scoto. Tem uns lampejos na saída de bola. O Peter vai lá pedir um cartão amarelo. Mas o Edmar não foi na conversa dele. Marcando apenas a falta. Falta para o Alain Bahia. O Alain Bahia que fez gol de falta aqui. Contra o Holanda. Contra o Holanda, né? E bate muito bem na bola. É praticamente ali a mesma distância que ele guardou no jogo contra a Laranja. de Rio Preto da Égua. Tá aí a falta. Que vai ser cobrada pelo Alain Bahia. É uma avenida, hein? É longe barbaridade. Mas o Alain Bahia. A jogada ensaiada. A batida. Alguém faltou. E sai o campeonato amazonense aqui na TV A Crítica. Vem para a reposição de bola a equipe do Faixa Clube. Um a um jogo. Carlos. Pois não. O Edinho Canutama com a camisa 11 vai entrar no lugar do Léo Guerreiro com a 9. Vai dar mais velocidade ao ataque do Faixa Clube, hein, Leanderson? É um jogador que corre bastante. Joga muito bem pelo lado esquerdo do campo. E o Cavalo percebe realmente que ele pegou um nó aí do Nacional nesse segundo tempo. Então precisa de uma alternativa para conseguir chegar ao ataque do Nacional. O que não conseguiu fazer ainda nesse segundo tempo com muita propriedade. Lançamento. O Charles. Fez o domínio. Vai passar o André. Tentou o toque. Não deu para ele. Conseguiu recuperar. Abriu a entrada da área no Robinho. Fez a inversão da jogada. Boa bola no Dinamite. Conseguiu o domínio. Fez a finta. Na hora do cruzamento levantou longe por trás do gol. O campeonato amazonense aqui na TV A Crítica. E agora vem o Edinho Canutama. Tinta City Color. Qualidade ao seu alcance. Aí no detalhe para você. No detalhe o Eden, que é o quarto árbitro com o Edinho Canutama. E o João Carlos Bento. João Carlos Cavallo. Recomeça o jogo aqui. E o Edinho já vai lá para o lado esquerdo. É a dele, né? Para dar aquela famosa pedalada. Pedalada porque o Edinho, assim, ele bota, dá-lhe a pedalada, corre e aí eu quero ver pegar. O lateral que está favorecendo a equipe do Nars aqui pelo lado direito. Vai empatando o jogo 1 a 1. Tiago Brandão fez a 32 e a 37. O Alexandre empatou. Os dois gols de cabeça. Atropelado ali o jogador da equipe do Faschi Clube. Aliás, era o Jefferson que acabou atropelando o jogador do Faschi. Está cobrado. Vem embora o Roberto Dinamite. Ali do lado direito, Tiago Brandão. Dinamite começa o jogo. Aí o Robinho. O Edinho foi lá para o lado direito, né? Na esquerda aqui está aberto o Robinho. Aí o Wilson. Jogou no Dinamite. Bola enfiada no Charles. Prende bem a bola. Abre na direita. Dinamite. Emerson. Abertão lá o lateral. Preparou, levantou. Na grande área no Charles. Descordou de peito. Uma assistência ali de jogador de futebol. Dinamite. Kleber. Bom volante Kleber. Camisa número 5. Vianor. Deu uma avenida ali. Deram espaço para ele, hein? Edinho. Tentou a tabela. Aliás, Robinho. Está na linha da grande área. Vem a zaga. Railson. Conseguiu o domínio. Aí o camisa 10 do Tricolor. Na direita. O Dinamite. Vem buscar o jogo com o Emerson. Tentou o toque. Sobra outra vez. É do Emerson. Dinamite. Railson está do lado dele. Faz a tabelinha. Kleber. André aparece. De novo no Kleber. O homem que começa o jogo. Bola enfiada. Tentou o toque ali de chaleira. O Charles. O Kleber. Ele e o Iuri. André. Melhor para o Kleber. Um toque sutil. Bola aberta na esquerda. Edinho Canutama. Na hora do cruzamento. Levantou. Levantou para ninguém lá do outro lado. E o Emerson não desiste. Mas ela já tinha ido para a lateral. O campeonato amazonense aqui na TV A Crítica. E ainda ganhou um lateral lá o Edinho Canutama. No cruzamento dele a bola resvalou no zagueiro. Levantamento do Emerson. Thiago. Charles. Aí está na grande área para Edinho. Protegeu o André Luiz. Foi atrapalhado pelo Robinho. Levantamento melhor para o goleirão. Henrique Rocha sai do gol para fazer a defesa. Peter. Sai jogando o Peter. Com categoria ali. Romário. Vem aí o Canhoto Romário. Por baixo o Kleber. Que é chato. Barbaridade na marcação esse Kleber. Arremesso para a equipe tricolor. 20 minutos e 46. Aqui está 1 a 1. Princesa e faixa clube. Princesa e Penarol digo 0 a 0. São Raimundo em Manaus ainda não começou. O jogo começa às 17 horas. É embora o Kleber. Pisa na bola. Inversão da jogada lá no Emerson. É dele. Tentou a tabelinha Edinho Canutama. Carlos. Pois não. Vai pintar mudança aqui do lado do Nacional. Saída do Romário com a 10. Para a entrada do Paulo Roberto com a 19. Paulo que está estreando hoje aqui. Paulo Roberto. O estreante Paulo Roberto. Camisa 19. Olha o Fast. Roubou legal ali o Charles. Raílson. Vem embora o Raílson. Robinho. Aberto aqui como se for um ponto esquerdo. Levantamento. Bola desviada. Vai saindo lá do outro lado. É escanteio. Escanteio para a equipe tricolor. Que pressiona. Quero o segundo gol aqui do Carlos Amite. As duas equipes invictas no Campeonato Amazonense. E caído o Kleber. Que é o coração do time ali do Fast Club. No início da jogada. Faz a transição ali entre a zaga e o ataque. Né Leanderson? Exatamente. E o Kleber ele me lembra o jogador que é o Alberoni. Hoje técnico do Princesa do Solimão. A gente tem um estilo muito parecido de jogar com o do Alberoni. Só que o Alberoni não era destro, ele é canhoto. O Alberoni é técnico do Princesa. O ameaçadíssimo técnico do Princesa do Solimão. Acho que no ano passado foi técnico do São Raimundo. Exatamente. Mas pelo lado de lá a torcida não sente muita falta dele, Carlos. Exatamente. E eu... Pelos bastidores está ameaçado. Um resultado negativo hoje contra a equipe do Pernarol. É até porque o Princesa nos últimos anos ele é uma potência do futebol amazonense. Com certeza. Quatro finais consecutivas. Então não cabem campanhas irregulares realmente para a torcida. Embora esse ano a gente saiba que o Princesa do Solimão está com um orçamento bem mais limitado do que nos últimos anos, Carlos. Vamos no escanteio. Pois não. Olha, o técnico do Nacional voltou atrás da substituição e o jogador voltou então para o banco. E vamos no escanteio. Raiusso levantou a cabeçada. O Jefferson estava ali tirando. Robinho. Vai para cima o Robinho. Traz para a perna direita. Travado. Deixou o cotovelo ali e o Juizão deu a falta. E o Camisa 15, Thiago Bastos. É o homem que faz a ajuda ali. Vamos ver a finta. Deixou só o braço. Não foi nem o cotovelo. O braço inteiro, né, Leanderson? Foi. Aí não dá, né, meu filho? Aí não pode, né? E a falta e o Raiusso vem na cobrança. A defesa está baixinha ali, viu? A barreira. Agora vai por ali o Siqueira. E o Raiusso vem para a cobrança. Pega bem na bola o Raiusso. Perigo ali contra a meta do goleirão Eric Rocha. Está ali no momento de abraço ali com fraternizações na zaga. Ataque contra a defesa. Raiusso na cobrança. Batida. Bateu em cima da zaga. Tirou o zagueirão. Está dando escanteio. Disse lá o Jeová. Escanteio favorecendo a equipe do Fasch. Raiusso de novo na cobrança. Vem no levantamento. Charles está na grande área. Levantou o primeiro pau. Desvio. Melhor para o Romário. Abre na direita. Está aí o Alexandre. Autor do gol. Levantou do outro lado. Emerson. Cortou bem o Emerson. Já joga com o Nailson. E já sai jogando. Do outro lado tem o Charles. Vem embora. Boa jogada na frente no Edinho. O Canutama tem que tocar para a linha de fundo. Porque ele é rápido. É um abalo o Edinho lá de Canutama. É escanteio tricolor. Lá pela direita é o Raiusso que vai para fazer a cobrança. Quero o segundo gol. O faixa e caído jogador do Nacional Futebol Clube aqui no ataque. Acho que agora ele sai, viu Carol? Pois é, Carlos. A gente está esperando agora. Mas na verdade outro jogador foi chamado. Vamos ver o que vai acontecer. Aí o Arthur Bernardes deve estar pensando em uma opção aí. Vai sair de maca. O jogador não é nem o Romário, né? Porque o Romário está um pouco mais atrás ali. Me parece que é o Alexandro. Torre de cabeça aí para o Arthur Bernardes. Vai aumentar um fio de cabelo branco a mais na cabeça, na cabeleira dele. Escanteio para a Raiusso fazer a cobrança. Um a um jogo, 26 minutos. Carlos. Pois não. Olha, agora parece que quem sai é o Alexandro para a entrada do Vitor com a 17. Aliás, acabou de entrar. Está aí o Vitor. Já está em campo o Vitor. Raiusso vem na cobrança. Escanteio. Bola levantada. Passou por todo mundo. Jack Chance fora de cabeça. Robinho. Pegou mal na bola. Vai dar contra-ataque. Dinamite. Vai ter que devolver aqui no goleirão. Nailson. Campeonato Amazonense aqui na TV A Crítica. Tinta City Color. Qualidade ao seu alcance. E o Michel Parintins, a 28 do primeiro tempo, abre o placar para a equipe do Princesa do Solimões contra o Penarol lá na cidade de Manacapuru, no Gilbertão. Bola lá na direita. Edinho Canutama. Bateu direto para o gol. Pegou o goleiro. Bela defesa ali do Thiago, do Eric Rocha. Caiu. O Sequeira. Vem a zaga. Dinamite. Thiago Brandão. Joga aqui com o Bianor Neto. Boa jogada. Trabalho de bola. Passou pelo Kleber. Chegou no Dinamite. Tome lançamento longo. André Luiz faz o domínio. Não dominou, né Andrazinho? Tentou. E a bola saiu para a lateral. Campeonato Amazonense aqui na TV A Crítica. Farmácia Pague Menos. Quem acredita, cresce. Aí a presença do grande Bianor Neto. O Bianor. Faz o trabalho de bola. Kleber. Pisa na bola. Traga no André. Edinho. Aliás, Robinho. Deu para o Charles. Jogando como um ponto aqui o Charles. Dois na marcação. Vai tentar jogar pelo menos lateral. Pois não. Olha, depois dessa confusão aí, agora sim vai entrar o Paulo Roberto com a 19. Quem sai é o Alain Bahia. Alain Bahia, médio volante. Capitão do time. Vai dar a abraçadeira de capitão ali para o Jefferson. E o Alain Bahia vai embora. Fez uma carinha ali de que não gostou muito da substituição não. Será que está cansado? Eu acho que é mais uma opção tática. Talvez o Bernardes queira colocar esse time um pouco mais para cima. E o Alain nesse momento aí saindo. Mas fez uma boa partida. Considero que o Alain... Aliás, desde o ano passado, quando chegou aqui pelo Rio Negro, né? Tem feito ótimas partidas o Alain Bahia. Aí o Alain Bahia, portanto... Saindo para a entrada do Paulo Roberto. Aí o arremesso do Nacional. Continua no arremesso. Daqui a pouquinho, 17 horas. Mais conhecido é como 5 da tarde. Tem na colina o São Raimundo contra o Manaus. É um jogo de desespero aí, né? Pelo menos alguém vai pontuar, né? Ou os dois se der um empate, né? É, no caso do São Raimundo, o time está gerando bastante desconfiança. Tem problemas físicos sérios no elenco do São Raimundo. E a torcida ali está na bronca. Então vai ser muita pressão para cima do Tufão. Olha o Jefferson. Caiu a falta ali pelo lado direito, o Jefferson. Aqui vai dando 1x1. Aqui pelo lado direito, a presença do Peter para fazer o levantamento. Caiu camisa 2. O grande Peter. Vem no levantamento. O Jefferson está na grande área, artilheiro. Vai colocar na grande área. Posicionado aqui o Peter. E o Edmar. Vai lá como juiz conciliador, né? Conversa daqui, conversa dali. Deixa o tempo passar. Levantou o Peter. Não foi bom o levantamento do Peter. Lá pelo lado direito. Tentou chegar. Quase que dá a volta ali no zagueirão do Nacional. Houve o choque ali. Ficou o jogador do Farche caído. Exatamente o Raílson. E o lateral é da equipe do Farche Clube. Campeonato Amazonense aqui na TV A Crítica. Para guardar. Precisando de espaço, use o nosso. A triste herança dos Jogos do Rio. Ginásios vazios, abandonados e sem uso. Mas custando caro. Entenda por que esta arena gasta mais de 2 milhões de reais por mês. Com ar-condicionado, 24 horas por dia. E a denúncia que envolve a Arena do Futuro. Um super faturamento que ia custar 70 milhões de reais aos cofres públicos. É no Domingo Espetacular, logo após a Hora do Faro. Dinamite. Dinamite. Pisa na bola. Robinho. Joga com o Bianor. Tome lançamento. Vai jogar no Robinho. Charles. Perdeu a bola para o Peter. Botou no chão. O Juizão deu a sequência. O Peter veio de trás com raiva. E deu um bicão para frente. Porque o Juizão não tinha marcado a falta. A falta lateral que está apobrecendo a equipe do Farche. Campeonato Amazonense aqui. da TV Acrítica. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Carlos. Pois não. Vai entrar o Fábio Gomes aqui do lado do Farche com a camisa 16 no lugar do André Luiz com a 6. Agora tem um detalhe. A equipe do Rio Negro que vai jogar contra o Holanda em 5 e meia também, porque hoje é rodada dupla aqui no Zamite, já está em campo ali do ladinho do gol do Nacional, já se aquecendo. Os árbitros só não permitiram que usassem a bola para não confundir os outros jogadores, mas já está o Pedro e o Jairo ali sob o comando do Iuna, o treinador de goleiros do Rio Negro. Aí o Galo que joga daqui a pouco. E aqui já vamos a 33. Está com cara de empate esse jogo, Leandro Soliman? Olha, pelo que as duas equipes estão fazendo até agora, sim, Carlos, porque está faltando realmente arriscar um pouco mais. Eu acho que tanto o Nacional quanto o Farche precisam sair um pouco mais para o jogo e deixar um pouco de lado essa burocracia. Está aí, portanto, aqui 1x1. Manacapuru 1x0 para a equipe do Princesa. Aqui um escanteio que está favorecendo a equipe do Farche Clube. Lás do Nacional, aqui pelo lado direito. Vê quem vai cobrar. Ali não é um lateral, um escanteio, uma falta. Aqui a gente tem problema de visão aqui no canto, né? A cobrança, o desvio! Gol! Do Nacional! No cruzamento, na cobrança de falta, o desvio de cabeça. Vira, 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 virou! Nasça para cima da equipe do Farche Clube! O Vitor, camisa 17! Vira o jogo! Eu disse que era uma bola perigosa. Um mini-escanteio agora aqui no estádio Carlos Amite. Vira, vira, virou, Leanderson Lima! Virou, enfim, para dar um fôlego, dar uma animada agora na partida. O Farche não vai poder ficar se defendendo, jogando atrás o tempo inteiro. Tem que abrir, tem que arriscar agora. E o Nacional consegue colocar fogo na partida, Carlos. Mais um gol de bola parada aqui no estádio Carlos Amite. 45 minutos, foi o gol do Vitor. Levantamento, olha a bola, passou pelo Dinamite! Carlos, última substituição aqui na equipe do Farche vai entrar o Werley com a camisa 7, no lugar do Emerson com a camisa 2. O Werley, que é um meia, um jovem jogador entrando no lugar do Emerson. Vai colocar o Railson lá na lateral direita, vai jogar o Werley para o meio. Levantamento de bola. Se atrapalhou ali o zagueirão. Vai pela esquerda o Charles, está na boa, está legal, vai cruzar, meteu para trás. Está na cara do gol, Dinamite! Para fora! Olha o que fez o Dinamite, teve a chance do jogo para empatar a partida, hein, Leanderson? Estava sozinho, tinha condições de dar uma parada, analisar o canto, mas quis bater de primeira, acabou batendo para fora. Um baita desperdício aí do Dinamite agora para o rolo compressor. Despediçando a grande oportunidade, o Farche Clube, campeonato amazonense aqui na TV A Crítica. Grupo Automix, a sua concessionária multimarcas. Lá pelo lado direito, vem descendo a equipe do Farche Clube, Railson. Bola enfiada na frente, ouviu o desvio, escanteio, escanteio para o Farche. O jogo fica bom, o jogo fica quente. 2 a 1 para a equipe do Nacional, virada aqui no Carlos Amite. Já tem bola rolando lá no estado da colina. No meu aqui não são 5 da tarde ainda. Olha a sobra. Lá pelo lado direito, o Werley. Railson, tabelinha legal, o Werley meteu para trás! Linha de fundo, escanteio! Houve o desvio na zaga, na tabelinha do Werley. Railson vem na cobrança do escanteio. Princesa vai vencendo por 1 a 0 em Maracapuru. Preparou Railson, levantou, tira o Peter! Jack Chan. Acerta para a equipe do Farche Clube. Dinamite. Joga rapidamente aqui no Biennale. Biennale não tem para quem passar ali, vai no Charles. Sai jogando. Já cobrado, Charles. Quem chegou ali foi o Paulo Roberto. Saiu com o boletudo lateral que está favorecendo a equipe do Tricolor. 2 a 1, Nacional, de virada. Vem no arremesso a equipe do Farche Clube. Saiu o Fábio Gomes, glorioso Fábio Gomes. Melhor para o goleirão. Uma bola apenas recuada. 38 e 49. Segundo tempo de jogo, daqui a pouco o Rio Negro e Holanda aqui mesmo. No Carlos Amite. Thiago Brandão. Então, o balão estava voltando ali o Charles. Deixou a bola chegar no Peter. Dividiu e perdeu. Aí, Wilson. Da entrada da área. Tentou a tabela. Bateu em cima da zaga. Victor. Autor do segundo gol. Romário está lá pelo lado esquerdo. Traz por dentro. Aí, o zagueirão tira no meio. Peter. Sai na tabela. Sai jogando. Yuri. Tem o Peter. Chegou no Fábio Gomes por aqui. Lateral que está favorecendo a equipe do Nacional Futebol Clube que vai vencendo o jogo. Está indo a 9 pontos o Nacional. Está cobrado. Boa jogada. Está no fundo ali o Paulo Roberto. Olha o Jefferson. Estava impedido. Impedido o Jefferson. Atrapalhou um ataque ali do Victor. Aliás, do Paulo Roberto. Serelepe, Paulo Roberto. E esse aí é o grande Ivo Fernando da Costa. Está com a barriguinha avantajada. Não é o seu Ivo Fernando da Costa. Está aí o Fábio Gomes. Abre ali pelo lado direito. Dinamite. Nacional todo retrancado, todo fechado. Vai vencendo o jogo. Zagueiro tira. Vem lá de trás o Thiago Brandão para recomeçar para a equipe do Fast. Bianor perde o jogo o Tricolor. Tome lançamento lá no Erle. Longa demais a bola ali para o Erle. E a bola foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. São Raimundo e Manaus. Começando daqui a pouco, 5 da tarde. Tem o Princesa do Solimões que vai vencendo o jogo com o gol do Michel Parintins. Experiente Michel Parintins. Lá na cidade de Manacapuru, vencendo o Penarol. Caído um atleta do Nacional Futebol Clube, Narsa, que já fez as três substituições. Carlos? Pois não? Pois é, a gente está vendo aí o atleta ali no chão. Mas só voltando um pouquinho no assunto dos cartões. Ainda há pouco a gente viu mais dois cartões aqui. Show de cartões aqui no jogo. Mas o primeiro foi para o Jefferson e depois para o goleiro. Para o Nailson, o goleiro. Primeiro porque deu uma pernada e o outro porque continuou a jogada. Depois do apito. É aquele famoso cartão desnecessário. Aí o levantamento. Fábio Gomes deixou essa bola sair pela linha lateral. Lateral que está favorecendo a equipe do Faixa Clube. Vai perdendo o jogo. E a invencibilidade no campeonato amazonense. Nesse ano o Faixa Clube perdeu na Copa Verde. Perdeu para o Santos do Amapá para o 4x1. Lá no estádio, zerão em Macapá. Thiago Brandão. Passamos de 42, já vamos chegando a 43. Raílson. Faz o trabalho de bola ali outra vez ali no Dinamite. Na direita. Raílson. Edinho Canutama. Tentou. Falta em cima dele. Falta em cima do Edinho. Ali o Robinho e o Raílson. Os dois ali querendo a bola para bater a falta. Uma falta perigosíssima. Uma falta muito boa para Canhoto. Para quem é Canhoto. Mas que não tem essa perna esquerda ali para... A não ser que o Vianor, né? Que é Canhoto que pega bem na bola também. Fábio Gomes é Canhoto. E o Afão está muito perigoso. Mas... Contra o Penarol. O Fábio Gomes fez de cabeça, né? No finalzinho do jogo. Está ali o Raílson. Robinho, digo. Está aí o Robinho. Preparou. Bateu em cima da zaga. Tira de qualquer maneira o zagueirão da equipe do Nacional que vai vencendo o jogo. Raílson. Faz o toque de bola aqui no Dinamite. Thiago Brandão. Abra aqui na esquerda. Fábio Gomes. Botou na frente. Vai embora o Fábio Gomes. Thiago Brandão aqui atrás. Tirou de qualquer maneira o time do Nassa. Vai embora o Robinho. Lançamento longo. Carlos. Pois não? Cinco minutos de acréscimo. Vamos a cinquenta minutos. Temos mais seis minutos de jogo. Jack Chan. Vem embora. Abriu aqui na direita. Está aí o Paulo Roberto. Serelepe. Paulo Roberto. Ele se atrapalhou. Aumentou a perna para ele ali, viu? Charles. Vem embora o Charles. Saiu por dentro. Melhor para o Yuri. Tocou no meio. O Erle chegou na marcação. Está aí o Peter. Experiente Peter. Tentou. Fábio Gomes ganhou. solta no meio. O Erle. Caiu camisa sete da equipe tricolor. Robinho. joga atrás do Thiago Brandão. Vem jogando o Dinamite. Fábio Gomes. Não achou nada ali o Paulo Roberto. Camisa dezenove. Dinamite. lá do outro lado tem o lateral improvisado ali o Raiusson. Esse é o Kleber. Bom médio volante da equipe. Do tricolor. Dinamite. Uma cavadinha ali no Kleber. Não teve fôlego para ir para frente. Como ali um lateral. Fábio Gomes. Camisa dezenove. Cobrando a reposição. Colocando a bola em jogo. Melhor para o zagueirão. Vitor lá. Tirou dali. Bianor vai lá para a grande área. E o Fábio Gomes vai no arremesso. Dinamite. Começa o jogo aqui no Thiago Brandão. Dinamite com o Thiago. Está pegando o lateral. O lateral que está favorecendo a equipe do Fast Club. Que perde o jogo. Perde a invencibilidade no campeonato. Vê o Nacional passar três pontos à sua frente. É o pai mandando no filho. Aqui uma falta para o Robinho. Três gols de cabeça no jogo. Robinho. Meter. Raílson. Quando eu achei que o Raíl se ia inventar o balaço lá para o gol. Ele tentou dar uma cavadinha. E o arremesso. É fastiano. O Erle. Bola enfiada para ninguém. Bom para o Nacional. Que deixou ela sair. 47 minutos de bola rolando. Mais três minutinhas para o Nacional garantir a vitória. E três minutinhos para o Fast tentar o empate. Bola levantada. Fábio Gomes. O Peter deixou essa bola sair para a lateral. O lateral que está favorecendo a equipe do Nacional Futebol Clube. Veste por 2 a 0 a equipe nacionalina. Vai no lançamento. Jefferson. Conseguiu o domínio, mas acabou fazendo a falta. Dinamite. Dinamite. Aí o som. Botou no Edinho Canutama. Olha lá o Edinho. Tentou devolver no sistema defensivo. Deu de graça para o Nacional. Torcedor do Leão agradece. Faz a festa lá do outro lado. O Nacional que vai vencendo. E o Manaus abre a contagem no comecinho do jogo lá no Estádio da Colina. 1 a 0 em cima do São Raimundo. São Raimundo esse ano está com jeito que vai ser o saco de pancadas. Aí o Futebol Clube vai tentar chegar. A falta em cima do Dinamite. Cobrou rapidamente no Erle. Aí o camisa 7 do Futebol Clube. O Nacional todo fechadinho. Aí o som. Peter. Aí o som de novo. Dinamite 48 e 39. Fábio Gomes. Passou entre as pernas ali do Peter. E foi no fundo. Preparou no cruzamento. E a bola saiu para escanteio. Está aí o escanteio que o Robinho vai fazer o levantamento. Todo mundo na grande área. Só faltou o Nailson lá. Levantamento. Subiu. Passou por todo mundo. Vai dando escanteio. É outro. Lado. Lado direito. Agora inverte. Edinho Canutama corre para lá para fazer a cobrança. Nailson pediu para esperar que ele vai para a grande área. Olha o escanteio cobrado. Desvio. Fábio Gomes chegou. Edinho bateu. Meteu para trás. Chegou a zaga. Não tem ninguém. Agora o Jack Chan no contra-ataque. Está sem goleiro. O Jack Chan vai para o jogo. Arriscou. O Jack Chan. O Jack. E está sem goleiro.